Eu vou no alto da alma e vai me sequestra Cadê a luz? Me leva no céu Padre, cadê Jesus? Mas o lugar mais é final Tenho vontade de morrer, gostou de medo Desconto unidamente, deixo paciente E fiquem louco pela dor Quando pulando é o coro na cintura Eu pretendo já tá falando de amor Falando das crianças e não da minha dor Sou espelho da harmonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem precedes, áudio Mitsubishi Consumidor, na praga do apontalete Meu jovem sem esperança de vida Todo mundo já suicida São duas a manhã, a paixão O pesadelo ainda corte, eu confio O barulho, o barulho, o barulho O pesadelo, o barulho, o barulho Você, você, você Você, 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 o barulho Eu quero ouvir O povo lá pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sei Sem você não grito Eu tô descer de forma curiosa O sinal de maconha não é natal Quero ter todo mundo me parava Eu experimentei, nem a mesma acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, vou parar a ilusão O mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve Enquanto isso, os meus neurônios fervem Eu sentia a cor e eu sentia a viagem Eu observava de longe as paisagens E a fumaça me deixava cada vez mais pronto Sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo passo Veio a ponta minha Eu morava com a minha mãe Me lembro da minha linda feliz Cheirava comigo sem parar Mas, novo, vinte e quatro horas Falei com o estudo, perdi até o campo Falei no mundo e não mais desilusão Perdi a minha própria mãe Morreu de desgosto Falei a casa Nem assim eu consegui parar Só pode ter que me enxergar Eu roubava pra sobreviver Pra matar o bicho e pra morrer Suicídio no entero processo Nunca fiz sucesso Contaminada, vai, é positivo Quem faz a rei? São duas da manhã O pesadelo ainda continua A madrugada faz tudo Quem, 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 quem Quem ouviu? Quem ouviu? Vão lugar pra ler o bicho O pensamento vai em você Sem você não viu Se você for, vai, pode não vencer Onde é que eu vi? Vão lugar pra ler o bicho Onde é que eu vou em você Sem você não viu Amigo, aí eu parei essa parada Se o pai é inferno Pega nada Vou te dar melhorança Sou prejuízo na vida de boca Mas, quem vai se cortar? Eu tento Mais um Mais um Aí pra joints Mas de que não me deu ladrão Está align Descados essa triste detenção Eu não Sou Rafael Virei a vera bicha, a minha história é meu parceiro é mais triste Eu não vai engolir, escova de cabelo, pai Já batei pelo trato e fui dinheiro Com o inferno me chama, eu consigo acordar O diálogo, a lama de fogo, o inferno Covenação escura e não vem ferro e hoje Eu sou um louco de imprensa, formado Com o ferro, a paz foi no caso Eu não sei se a malandade, a minha história E hoje eu sou um louco de cabareira Meu Deus Covenção não mata a divência A licença é meu, eu preciso é do bem Vou entregar a Jesus Cristo a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Graças a Deus, ensarguei o diálogo Eu espero que a minha história se mandia certo Pra quem tá começando, tá sendo como eu comecei E que se afaste nas drogas e quadreteco Pra não provar do veneno que eu provei É embaçado, sangue bom, vai por mim Tudo nessa vida tem o fim São duas da manhã, faz rua Eu vou morar pela minha alma e pelas cor É madrugada, faz rua Eu vou morar pela minha alma e pelas cor Que? Eu vou morar pela minha alma e pelas correntes Jornal! De aquilo, vou tocar pra ler um livro Pensamento lá em você, eu sei você não fico Depois é tudo que não foi esperado Fute a vontade! Fute a vontade! Fute a vontade!